Bruna Biancardi mostra dica boa de presente para o dia das crianças e já aproveita para mostrar a frota de carros da Mavi. Vamos agora conferir o vídeo, mas antes peço que se inscreva no canal e deixe seu like por gentileza. Postei esses dias um vídeo da Mavi no carrinho dela e vocês ficaram mandando perguntando onde eu tinha comprado. Então já vou dar essa dica porque o dia das crianças está chegando e é uma ótima dica de presente para vocês. Foi a Adventure Cars que me mandou esses carros na verdade, essa frota de carros para a Mavi agora. Eles têm vários modelos, são todos importados, banco de couro, eles têm uns detalhezinhos lá, cortina abre, tem rádio que funciona, faz barulho na buzina, é muito real. Tem alguns que cabem com duas crianças, tem alguns que são para a Mavi, tem de tudo, gente. Então já vou deixar o arroba deles aí, entra, dá uma olhada, eles falam sempre sorteios. O preço é super, super, super acessível, tá? E as crianças para o dia de presentear, quem vocês gostam, porque eu tenho certeza que eu vou amar, são carros elétricos, tá? Aí você vai guiando aqui com o controle e também tem o pedal. Aí a criança já pode ir com o pézinho, com o próprio pedal e guiando o carrinho, né? Tem velocidade limitada, etc. Então é ótimo para tirar a criança de casa, para gastar energia, né? Eu acho uma ótima dica aí para vocês. Tchau, 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 tchau O que é isso?